Nessa aula nós vamos entender quais ferramentas, no caso aqui eu estou utilizando, para trabalhar com o nosso projeto, que é o do projeto do nosso curso, o Laravel Liveware. Então primeiramente, eu tenho a instalação aqui do Laravel 8, já vou utilizar o Laravel 8, se tiver a versão mais atual você utiliza a versão atual. Enfim, se quiser trabalhar na mesma versão que eu estou trabalhando também para ter o mesmo nível de compatibilidade também pode trabalhar, como você preferir. Então tenho a instalação do Laravel 8 aqui, o VG está rodando, eu criei esse virtualhost.larvel-liveware.test, já está rodando certinho. Obviamente eu vou utilizar aqui a própria documentação do Laravel Liveware, então sempre é importante você ter essa documentação na mão para seguir as recomendações, para analisar, talvez mudou alguma coisinha ou outra. Às vezes eu mostro, eu ganho a implementação aqui e quando você estiver trabalhando mudou algum detalhezinho, então é interessante você ter a documentação na mão também para ter sempre aí a melhor forma de trabalhar. e obviamente a documentação do próprio Laravel, no caso da versão 8, que é a versão que eu estou trabalhando aqui. Então isso aqui é bem importante e isso aqui é o básico para qualquer dev. Sobre o ambiente aqui, o setup, eu estou rodando o meu projeto com o Docker, utilizando o utilitário LaraDoc. Se você ainda não domina o Laravel, não sabe como fazer esse ambiente, não sabe como fazer essas configurações, tem uma playlist aqui no próprio YouTube, que é o de Laravel 6. Embora seja na versão 6, os conceitos que eu ensino lá, tirando a parte de rodas que mudou um pouquinho, ele aplica também na versão 8, que é a versão atual hoje do Laravel. Então você pode assistir esse curso, mostra o microambiente, fala sobre os detalhes do Laravel. Então, de certa forma, esse curso aqui, para você chegar nele, que já tem um nível aqui intermediário, é interessante que você faça primeiramente esse curso básico de Laravel, porque ali são bastante aulas onde eu explico detalhadamente cada recurso do Laravel, ou seja, onde você entende de verdade tudo aquilo que o Laravel pode te oferecer. Você entende assim, tem ideia do que o Laravel pode te oferecer, porque o Laravel é bem profundo em recursos que ele oferece. O mais que eu posso falar aqui? Vou utilizar o S-Coach, mostrar as extensões que eu utilizo. Se você tiver sugestões de novas extensões, outras extensões que você utiliza aqui são úteis, que agregam, pode deixar sua recomendação também. Então você pausa o vídeo aqui para ver as extensões que eu utilizo. Essas extensões aqui ajudam bastante. Se eu filtrar aqui as extensões que eu já tenho instalado, veja que tem essas duas aqui do Blade, são bem úteis. E como eu disse, se você tiver sugestões de novas extensões, pode me mandar que vai ser bem útil também. Dentro do meu setup aqui também tenho o... acessando aqui o terminal, já dentro do Docker aqui. Então com isso aqui eu consigo criar meus comandos do Arts aqui, criar nossos projetos, enfim. Então o meu projeto já está pronto. Agora com esse ambiente aqui, com esse setup, com essas configurações, eu já consigo aproveitar muito bem o curso aqui, tocar muito bem qualquer projeto Laravel. Então basicamente o que você precisa é isso, ter seu ambiente pronto, a instalação do Laravel pronta, seu virtual host acessando o seu projeto, e com isso a gente vai conseguir tocar muito bem o nosso projeto. Então essa aqui é a primeira tarefa de casa que você tem que fazer, sua primeira lição, seu passo zero. Então é isso aí, e até a próxima aula. Música 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 Música